Fala amigos e fala minhas amigas, fala todos os torcedores rubro-negros, está no ar mais um programa Café com o Leão desta terça-feira e esse programa vai pro ar todos os dias, 6 horas da manhã, hein? Vitória ganhando ou perdendo, faça chuva, faça sol, feriado, domingo, sábado, estamos sempre por aqui. Nunca me escondi, meu amigo, beleza? Na alegria e na tristeza, no amor e na dor, somos todos rubro-negros. Aqui, meu garoto, ó. Tá vendo aqui? Não importa o que aconteça, sempre te amarei, meu leão da barra, ó. Maravilha! Eu não trouxe por Vitória por causa de A, B, C ou D. A minha paixão pelo Vitória não tem nada a ver com pessoas, com homens, com mulheres, enfim. Eu amo o clube e ponto final. Eu, um dia, vou morrer, meu amigo. Você que tá me assistindo, vai morrer. Os jogadores que estão lá vão passar, vão morrer, vão embora, vão cair fora. Fábio Mota, Carpini, todo mundo. O que fica é a nossa paixão, beleza? É o nosso legado, meu amigo, de rubro-negro nato. Sofremos? Sofremos. O que eu quero te mostrar aqui agora é muito sofrimento, mas nós nunca abandonamos esse clube, esse time no qual amamos. Antes de falar sobre isso, vamos falar logo, vamos falar logo, sem cerimônia, porque eu puxei aqui um relatório das campanhas do Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, desde quando começou a era dos pontos corridos, lá desde 2003, desde 2003. São 22 anos de Série A nesse período de pontos corridos. E o Vitória ficou na Série A 11 vezes, ou seja, 50% desses 22 anos o Vitória esteve na Série A. Em nove anos, o Vitória esteve na Série B e em dois anos o Vitória esteve na Série C. As melhores campanhas do Vitória foram em 2013, 5º colocado, 2008, 10º colocado e 2009, 13º colocado. As demais colocações aí foi tudo requenguela, meu amigo. 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, só não ficou em último, mas sempre brigando lá embaixo. Amigos, é o seguinte, isso só vai mudar com o investimento. Isso só vai mudar quando o clube se capitalizar. Porque desse período para cá, Paulo Carneiro, Alex, Jorginho Sampaio, Ivan, Simval como diretor, Ricardo Davi, Paulo Carneiro de novo, Mundico, Falcão, Agora Fábio Mota, Quantos diretores de futebol, Quantos jogadores, Quantos treinadores, E você sempre querendo achar um culpado. Sempre você querendo dizer que a culpa é de um, de outro, daquele, do outro, de cá, de lá. Ciclo, ciclo de achar culpados. O que vitória precisa, meus amigos, é investimento. Quando você tem investimento, você erra e conserta o erro. Eu sei que vai vir comparações. Ah, mas o Criciúma, juventude, gastou menos de um milhão. Ok. Acertaram. O Vitória também poderia ter acertado. Mas não acertou. Errou e errou muito. O Fábio Mota, ele é o gestor, e o Fábio não compreende muito de futebol. Ele contrata profissionais para isso. Esses profissionais acabaram lenhando com ele. Infelizmente, foi o Ítalo, contratou muito mal. Criticar o Maneca? Sinceramente, vocês vão criticar o Maneca? Não existe isso, pô. O cara está aí quebrando galho, ajudando, fazendo o que pode e o que não pode. De um cara até excelente, profissional. Mas culpar? Não dá, amigos. Não dá. A mesma coisa que hoje os resultados não estão vindo. E aí a galera esquece de tudo que Fábio Mota construiu. Esquece de tudo que Fábio Mota fez. É por aí, pô. Desculpe, eu estou vendo um monte de canal fazendo isso. Estou vendo um monte de páginas do Instagram fazendo isso. Estou vendo um monte de torcedor fazendo isso. Mas eu tenho ética. Me perdoe. Eu não vou ficar aqui xingando Fábio Mota. Eu não vou aqui ficar indo de encontro a tudo que eu preguei nos últimos tempos. Ah, Marcos, você não fala que Fábio Mota errou. Eu já falei 500 vezes. Acabei de falar, inclusive, de novo. Agora, gente, cá pra nós. Vocês querem que o Fábio Mota apareça mesmo? Só se ele for maluco de aparecer. Porque eu não apareceria no lugar dele. Todas as vezes que ele apareceu nesse campeonato brasileiro, ficou pior a situação dele. Ah, Marcos, porque ele é soberba. É o jeito dele, velho. Quando ele ganhava e sacaneava o Bahia e os times que ele disputava, você era o primeiro a dar risada. Você era o primeiro a gostar da brincadeira, a dar resenha. O cara é torcedor, velho. O cara é torcedor, bicho. E o Fábio, ele errou, mas ele não errou conscientemente querendo lascar o Vitória, não? Pode ter certeza que não. Ele errou porque faz parte. Quando times que tem muito dinheiro erram, conserta rapidinho. Gasta 50, tem mais 50 pra gastar. O Vitória não podia errar. Errou. E não tem como reparar o erro, velho. Não tem recurso pra consertar erro. Não cabe isso. Então, é isso. Ah, não aparece. Eu também não apareceria, não. Me desculpe. Vai ser pior a situação dele. Porque se ele disser que errou, que fez tudo errado, ele vai pegar o grupo que tá lá hoje, que ainda tem jogo pra jogar. Apesar que nós não acreditamos muito, mas tem jogo pra jogar. Esse mesmo grupo vai brochar com ele. Vai brochar com ele. E se ele chegar e dizer que não errou, você vai macetar mais ainda ele. Fábio Mota, não apareça, não. Sinceramente. Se eu fosse você, eu não aparecia, não. Fique aí, trabalhando, concentre. Pra quê? Pra você descer o porrete no que ele falar? Só vai atrapalhar, irmão. Me desculpe. Só vai atrapalhar. Só vai piorar a situação. Agora, ninguém lembra, né? Ninguém lembra que ele pegou o clube com não sei quantos milhões de transfer bans pra pagar. Pegando o jogador em ponto de ônibus, só dizendo assim. Porque não tinha como contratar. Porque o Vitória tava impedido de fazer contratações. Vários momentos assim. O cara vem no peito e na raça. Ah, o torcedor ajudou e apoiou. Torcedor ajudou e apoiou depois que viu a gestão séria. O torcedor não apoiou e ajudou de graça, não. Sem mais nem menos, não. O torcedor colou junto e fez total diferença porque viu a gestão séria. Agora me diga, a gestão deixou de ser séria? Não, gente. A gestão não deixou de ser séria, não. Agora, o cara errou. Aí tudo que o cara construiu, tirou o Vitória de 30 milhões anuais pra botar em 240 milhões por ano. Aí tudo isso, você pega e fala assim, ó. Que se dane. Que se lasque. Então você pode fazer. Tá aqui. Pode falar. Pode... Se você quiser. Eu sou democrático com isso. Agora eu não concordo. Porque quando o Fábio Motta tava bem, não, Fábio, entrevista, vim aqui, BBB, blá, blá, blá. E hoje é porrada no cara, velho. Desculpe. Eu não concordo, velho. Tô dando minha opinião, tá? Tô dando minha opinião. Pelo que eu estou vendo. Nos comentários, nas redes sociais. A galera descendo o pau em Fábio Motta. Quem quiser fazer, como eu tô falando, é livre. É democrático. Cada um faz o que. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. E se eu puder mandar uma mensagem pra ele, eu vou dizer, Fábio, não vou lhe isentar das críticas. Agora, conte comigo. Eu continuo acreditando no seu profissionalismo, na sua pessoa, na sua índole, no seu caráter. Eu continuo acreditando. Não é os resultados dentro de campo que vai fazer eu desacreditar do presidente Fábio Motta. Não é isso. Quem quiser, paciência. Beleza? Mesma coisa com o Carpini. Eu sei que eu tô indo na contramão de muita gente. Eu tô preparado pra essa porrada que vai vir aqui. Tô indo na contramão. Mas vamos lá. Ah, Marcos, Carpini tem que ser demitido. Eu teria um motivo pra demitir Carpini. Um. Um. Eu vou explicar por quê. Mas antes quero falar isso aqui. Ah, Marcos, Carpini tem que ser demitido. Agora é o seguinte, gente. Isso aqui é minha opinião. A minha opinião não é a verdade absoluta. É só a minha opinião. Talvez a minha opinião não seja a verdade pra você. E você tem todo o direito. Eu não tenho a verdade absoluta, não. Eu não estou certo 100% não. É a minha verdade. É o que eu acredito. Você pode ter a sua. Eu respeito perfeitamente. Eu só não admito me xingar. Me ofender, me desrespeitar. Isso eu não admito. Aí eu vou ter que bloquear você. Me perdoe. Beleza? Mas vamos lá. Sobre Carpini. Por que você quer a demissão de Carpini? Queria entender. Só quero entender. Sério mesmo. Por que o torcedor quer a demissão de Carpini? Ah, porque Carpini é soberba. Pois é, velho. A Carpini... Todo treinador vai sempre se defender. Ou chega lá. Ah, Carpini mandou bem muito jogador embora. Ele teve as razões dele. Muitos eu não concordo. Eu discordo de mandar Dudu embora. Eu discordo de mandar Matheus Gonçalves embora. Eu discordo de mandar Rodrigo Andrade embora. Eu discordo. Mas Carpini teve os seus motivos. É um cara que cobra profissionalismo. Se os caras não se enquadraram nisso... Paciência. É uma linha. É uma regra de trabalho dele, gente. Cada um tem seu perfil de trabalhar. Eu acho que Dudu e Rodrigo Andrade, mesmo na cachaça, é melhor do que uns que estão jogando. Ajudaria mais do que uns que estão aí. Mas o Carpini também teve em que se apegar para tomar essa atitude. E se o Fábio Mota fala assim, não, ele acabou de contratar o cara, velho. Estou falando lá atrás, né? Ele ia demitir o cara só porque o cara impôs algumas regras. E para ficar com os jogadores, é uma faca de dois gumes. Mas vamos lá. O Vitória ou joga mal? Qual a obrigação do treinador? Fazer o time jogar. O Vitória joga mal? Responda para mim. O Vitória cria chance de gol. Então por que mandar Carpini embora, pô? Ah, porque na coletiva ele é soberbo. Ah, porque ele mandou todo mundo embora. Pô, não são justificativas, cara. Carpini tem culpa quando Carlos Eduardo perde três gols? Carpini tem culpa quando Alejandro perde gol? Quando o Wagner Leonardo entrega a bola no pé do jogador de São Paulo? Desculpe. Para mim não tem. Para mim não tem. Por que? Como eu falei no início, né? Do comentário. Eu só teria um motivo para demitir o Carpini. Eu vou te falar agora qual é o motivo. Eu só demitiria o Carpini naquela situação de oxigenar o ambiente. Como funciona isso? Todas as vezes que você muda de treinador você dá uma sobrevida àquele elenco. Jogadores que não vêm atuando começam a ter esperança. Aquela coisa vai... Sabe? Aquele sentimento de que por agora eu posso ser visto pelo novo treinador que não está me vendo. Aquela coisa do fôlego, né? Geralmente quando você troca um treinador acontece do time ganhar duas, três, quatro jogos seguidos. Isso seria muito importante para o Vitória. Dar esse esticão, esse fôlego. Porque assim, o Vitória não vem jogando mal. Mas não vem pontuando. Pronto. Esse é um fato. Só que assim, a gente não vê a perspectiva também do time evoluir mais do que isso. Mas tudo bem, o time vem jogando bem. Não seria um motivo para demitir o Carpini. Apesar que eu também acho que não vai jogar mais do que isso. A não ser que ele mude o sistema. E eu também acho que ele erra quando ele, sabe, ingessa nos três volantes. Eu acho que ele erra porque, por exemplo, ele pode jogar com dois pontas, o setravante e o meia. Não quer dizer que esses jogadores não vão marcar. Tem que marcar. Tem que marcar. Mas mesmo assim, eu não demitiria por isso. Porque o time vem criando, vem jogando bem. É contraditório, pô. Demitir o cara com o time jogando bem. Quem perde o gol não é ele. Então eu penso dessa forma. Como falei, estou indo na contramão de uma porrada de gente. Mas é a minha opinião. Não posso me eximir disso, velho. Não posso me esconder do que eu acredito. Do que eu penso. Você é livre. Opinie aí. Fala o que você acha, velho. Beleza? Vamos lá. O Vitória hoje tem 38.223 sócios. É um número respeitável, considerável, muito bom. Esses 38 mil só são sócios hoje. Sabe por quê? Porque acreditam na gestão de Fábio Mota. eu não tenho nenhuma dúvida disso. Tenho zero dúvida. Não precisa ser meu inimigo, torcedor. Não precisa me criticar por causa disso. Podemos pensar diferente e continuar a nossa amizade sem problema algum. Basta a gente se respeitar. Não tem bronca. A janela fechou ontem. Eu trouxe pra você. Eu não sei se alguém tinha falado sobre isso, mas eu trouxe sobre os dois argentinos, que praticamente não, né? Não vem mais pro Vitória. Nem o Cristian Rodrigues, nem o Barrios, né? Do San Lorenzo. Enfim. E quando eu trouxe aqui a informação ontem, tem gente que me critica porque eu trouxe informação. Eu estava informando. Estou sendo cada um, velho, sinceramente. eu estava trazendo informação. Ah, mas o cara perdeu o voo. Você quer enganar quem? Eu quero enganar ninguém não, irmão. Eu apurei pra passar pra você. Mas você acredita se você quiser. Não posso fazer nada. Uma coisa posso te garantir. Aqui no Resenha do Leão, você não vê mentiras, notícias falsas. Aqui você não vê isso. Então, igual ontem, eu soltei na linha de transmissão que o Carpini não seria demitido, que o Carpini não cairia. Aí teve um torcedor, meu amigo, lá de BH, falou assim, ah, não, mas fulano disse que vai cair. Beltrano disse que vai cair. Eu falei, irmão, então você acredita em quem você quiser. Eu não posso acreditar por vocês. Meu trabalho tá aí. Meu trabalho tá estampado pra todo mundo ver, meu irmão. Quem quiser que siga, quem não quiser não siga, paciência, é seu direito também. é seu direito também. E eu tenho certeza que o meu trabalho hoje é respeitado diante da torcida do Vitória. A prova é o que aconteceu ontem, no domingo, no Barradão comigo. Eu vou deixar na tela passando agora algumas imagens pra você. Eu quero, inclusive, aqui a público agradecer o torcedor do Vitória porque é surreal, velho. O que essa torcida fez comigo ontem, domingo, foi surreal. Apoio incondicional. Geral, velho, geral. A gente sabe que o tema política divide, às vezes, opiniões. Mas a maioria de vocês não tem candidato? E a galera me abraçou, irmão, de um jeito que eu fico até emocionado de falar a forma que eu sou tratado no Barradão. Muito obrigado torcedor rubro negro. Você que acredita no Resenha do Leão. Você que acredita em Marcos Guedes, no meu trabalho. Meu trabalho, gente, tô aqui no YouTube, né, se não fosse os patrocinadores e se não fosse você com a ajuda do Pix, tem cinco meses, desde maio, né, desde maio, que eu não recebo um centavo da plataforma do YouTube e eu nunca deixei de estar aqui, nunca deixei de fazer meu trabalho por causa disso, pra trazer pra você sempre o melhor, sempre o melhor, né, me dedicando de todo o meu coração por paixão, por amor a esse clube. Não sei se outras pessoas fariam isso, não sei. Agradecer também Paulo Godin da Uniagro, em especial, todos os patrocinadores, mas em especial o Paulo Godin, porque Paulo Godin faz além do contrato, gente. Paulo Godin faz mais do que era pra fazer. Não posso deixar de falar isso aqui. A galera realmente cola comigo no resenha do Leão. Cola! Então, muito obrigado aí a você. E o torcedor da Vitória também dá uma festa, dá um show no Barradão, um show no Barradão. Como nunca vi, como nunca vi nesse período de Fábio Mota pra cá, essa gestão de Fábio Mota, o torcedor do Vitória dá um show. E repito, por quê? Porque acredita na gestão, eu tenho certeza disso. Ninguém acreditaria se fosse em Paulo Carneiro, o Ricardo Davi, o Ivan, mas com o Fábio Mota, a galera acredita, porque sabe que o trabalho é sério. Uhul! Pagou pelos erros. Agora, tem jogo pela frente. Marcos, você está jogando a toalha? Não é que eu joguei a toalha, mas eu tenho a sensação que a gente não vai conseguir. Eu tenho essa sensação, mas eu espero estar errado. Inclusive, talvez isso seja bom, porque minhas previsões ultimamente não bate nada. Se eu falar que o Vitória vai ganhar de 2x0, meu irmão, acontece o contrário. Se eu falar que o Vitória vai perder em 2x0, tá riscado, o Vitória vai ganhar. Eu estou com o pé frio, realmente, eu concordo com isso. Ontem mesmo, domingo, eu fui para o Parradão com a confiança aqui, meu irmão, tenho certeza que a gente vai ganhar. Aí vai passando o jogo, perde um gol, perde dois, perde três, perde quatro, já era, vai tomar um gol aí. Quem não faz, leva. Quem não mata, morre. No futebol, estou falando. Complicado. A janela fechou, Vitória trouxe, vou falar dos que foram realmente contratados, não vou falar do Itabuna, por exemplo. Mas vamos lá, teve o Edu, teve o Neres, teve o Hiller, Machado, Carlos Eduardo e o Mosquito. Foram as contratações do Vitória nessa janela. Foi o que o dinheiro deu. Não acho que o Vitória errou aqui não, acho que são jogadores que vêm ajudando. O Mosquito entrou bem, o Carlos Eduardo vinha jogando bem, apesar dos gols perdidos. Machado joga bem, Hiller joga bem, Neres, já deu uns errinhos já que eu não estou, eu estou com o pé atrás, mas começou bem. E o Edu chegou realmente para ser reserva, né? Outro jogador que foi bem, Domingo Everaldo, entrou muito bem, né? Entrou bem Everaldo, dá perspectiva, né? O Mateuzinho não jogou, no próximo jogo o Mateuzinho vai estar à disposição. Vamos lá, jogo a jogo para ver o que vai acontecer. E tomara que os meus sentimentos, né? As minhas sensações estejam equivocadas e que o Vitória consiga sair desta situação. Faltou um meia para substituir o Mateuzinho nessa janela de transferência e faltou um nove, o centroavante, né? E complementando o que eu ia falar dos dois jogadores, tinha uma dívida do empresário do Christian Ferreira com o River Plate, acabou não dando certo por conta dessa dívida. e o Barrios acabou perdendo o voo e não daria para pegar outro voo para vir, não teria tempo hábil para resolver questões burocráticas para o jogador assinar com o Vitória. Foi o que eu apurei. Se você quiser acreditar, acredite, beleza? Então, como falei, quero falar também aqui com vocês da Uniagro, né? Na Fazenda, no Estádio Agro em todos os campos. A Uniagro sempre chegando junto com a gente. Falar também da Vieira Lima Engenharia, equipe técnica com 20 anos no mercado, 20 anos de experiência, terraplanagem, saneamento básico e pavimentação asfáltica, meu amigo também, Cristiano, dando uma força muito grande também nas eleições, tá? Quick Stop, funilaria e pintura, passe na Quick Stop, faça o seu orçamento para o seu carro ficar aí com a estética, esteticamente falando, todo brilhando, valeu? Também vilas, embalagens, 15% de desconto em vilas do Atlântico, lá tem tudo para a sua casa e para a sua empresa. Procura lá, meu amigo, Quinha Reis. Valeu, amigos? Muito obrigado por tudo e desculpe qualquer coisa. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.